Fala galera, Marx na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, vou gravando aqui pra vocês, o último dia, é o último vídeo né galera, antes de acabar o servidor, tá bom? Bom, vocês podem ver ali, ainda tá com 25 horas né, tropa, recém. Por exemplo, eu acabei misturando galera, uns vídeos que era pra postar antes e acabei postando depois. Acho que o Platino aqui ó, Platino tá ruim na base do álcool Platino, olha o combustível dele, não vai nem ver. Olha o combustível, obrigado pelo loot. Vou aproveitar e vou lá buscar o loot, me mata aqui Platino. Mata logo Platino, chato Maria, que demora. Agora eu acho na base gigantesca que eu tenho ali galera, com o Platino que saiu do servidor, que era o outro clã que tinha no servidor também né tropa, eles eram bem focados também, porém é o Esquitara do servidor galera. Esquitara acho que tem uns dois dias aquele Esquitara do servidor, tropa. Eles foram, parece que pegaram a medalha no outro servidor, aí eles tem que ficar lá no outro servidor, segurando a medalha lá, beleza? Aí eles levaram o loot aí pro alfa. Então eu vou vir aqui na base deles pra buscar né tropa. Eles falaram que não tem muito loot galera, porque Esquitara do servidor já tem uns dias. Vixe, tem arrastador aqui ó. Aqui já tem um comecinho de loot. Esse loot que eu tô na mochila aqui, tava na mochila do Platino dormindo ali tropa, se a gente tem uma noção, acho que ele ia fazer o Hélio ou um carro, alguma coisa. Colocar assim aqui, beleza. Nossa, tem bastante baú aqui hein. Ó a geladeira não tem nada. Ó o outro dormindo aqui no chão, cheio de luz também. Ó o sulfuro, sulfuro eu vou pegar tudo dentro ó, sulfuro e chapa de ferro. Engrenagem, acho que engrenagem também eu vou levar pra base galera. Se aqui tiver corpo de carro, dá pra fazer carro né, daí eu deixo na mochila né tropa. Pra for a raida, aí os caras, às vezes os caras explodem o carro né. Nossa, o tanto de cano aqui ó. Mola. Vou colocar tudo num baú só tropa. Vou juntando luxo na verdade, vou usar esses quatro baús aqui pra colocar luxo. Ó isso aqui tem chapa. Vou pegar a chapa pra colocar no primeiro baú também. Vou juntando tudo num baú só tropa aí. E conforme vai enchendo, vou colocando nos outros. Ó aqui tem mais engrenagem. Ó aqui ó, um corpo de carro. Boa, já dá pra fabricar um carro já tropa. Essa base deles aqui parece que tá entrando em decay já galera. Acho que tem uns três dias já que eles tão off no servidor. Uns três dias, uns dois dias já né. Acho que eles ficaram, ó aqui ó. C4, dinamite. Não, tem um tanto de chip aqui galera. Ó, bala de rocket de alta, bala de rocket de baixa pra PVP. Ó o launcherzinho aqui da... Pra fabricar a bazuca. Lança granada, bala de lança granada. Tem esse outro lança aqui galera. Esse lança aqui que eu falei pra vocês tropa. Aquela bala ali ó. Se eu não me engano dá pra atirar com a bazuca também. E ela é mais forte que a C4 tropa, se eu não me engano. É com essas balas aí que estão raidando o... É... É parede de titânia tá tropa. Se eu não me engano é isso daí tá. Eu não tenho certeza disso ainda. Ó, tem dois corpo de carro aqui já tropa. Nossa, ia faltar chip lá na base. Agora tem bastante ó. Rolte o sulfur. Caraca galera, isso que os caras falam que não tinha loot. Agora vocês imaginam. Imagina quando os caras desse falam que tem loot né. Isso é porque falou que não tinha loot né. Falou, não tem muito loot não. Não tem quase nada de loot. Porque a gente aqui todo o servidor já no primeiro dia. Estamos segurando a medalha do outro servidor ali. Não, a gente não pode sair de lá agora. Aí o tanto sulfur queimado aqui já, meu Deus do céu. Ave Maria Platinum. Isso que não tinha loot tropa. Agora vocês imaginam. Isso que eu falo pra vocês tropa. Jogar em clã, tropa. Clã focado. Hoje em dia é difícil achar um clã focado. Mas quando você achar um também pra Shinovski. É muito fácil pegar medalha galera. Muito fácil mesmo. Como vocês viram no vídeo de ontem lá tropa. Vocês tem uma noção. Era o único clã que foi no drop da medalha galera. Não tinha mais ninguém. Tinha esse clã aqui, mas eles quitaram né. E os caras estavam full do full tropa. Os caras muito focados com roupa full de titânio. Que eu vi um lá no drop. Roupa de energia também. Mas isso aqui não é mesmo assim não. Tem que quebrar esse baú. Quebrar ele aqui rapidinho. Bom galera. Começando a levar a primeira carreada de loot já. Olha aqui ó. Quase praticamente um baú de fur queimado. Pox de baixa. Rápido de alta. Corpo de carro. Que eu tava precisando muito mesmo. Dinamite e C4 né tropa. Aí voltei aqui já pra buscar o resto. Acho que vou dar mais uma viagem ainda galera. Não vou conseguir levar tudo numa viagem só não. Algumas coisas que eu vou deixar aqui nos baú. Porque eu vou triturar aqui na 3 de zona né tropa. Pegar steel e bastante peça né. Comprar rastrador essas coisas. Esses rastradores que eu não vou levar pra base não galera. Eles tão tudo quebrando já. Você tem que restaurar eles. Enfim. Não compensa levar não. Compensa assim né galera. Se eu não tivesse nenhum na base. Eu ia levar tudo né. Mas eu já tenho muito lá na base. Eu praticamente nem preciso de rastrador mais né tropa. E a base que tá full titã né tropa. Só se o cara quiser gastar a loot mesmo pra raidar. E praticamente quase não tem loot lá dentro né. Isso é o loot que eu vou triturar a maioria. Então pra raidar só se o cara quiser gastar a loot mesmo tropa. Não tem. Nossa tem bastante grenade aqui galera. Eu ia triturar isso aqui mas eu acho que eu vou levar isso aqui pra base. Essas armas que eu vou triturar tudo ó. Dá bastante steel. Se eu não me engano dá 7 steel galera. Cada arminha dessa daqui ó. Essas duas aí. Então quando vocês acharem essas arminhas aí galera. Quando vocês quebraram ela. Essas coisas. Olha que mais chip ainda. Meu Deus do céu. Nossa dá quase meio baú de chip aqui galera. Ave Maria. Agora eu fabriquei meu carro aqui já né bem. Agora eu vou embora pra base de carro né tropa. Cadê? Beleza. Aqui não tem mais nada. Aqui tem carvão. Vou levar esse carvão pra base também. Eu ia jogar fora né tropa. Mas daí como tem bastante sulfuro. Lá na base agora tá queimando só carvão né. Mas vai demorar demais. Vamos ver. Nossa ainda tem munição no rastrador. Meu amigo. Vou ter mais duas viagens ainda tropa. Vou pegar essas munição tudo. Eu ia ter que fabricar munição agora. Pra colocar no rastrador lá na base. Não vou nem precisar fabricar mais. Olha aí galera. Olha o tamanho da base. A base gigantesca. Muito top essa base aqui ali. Nossa legal. Mais uma. Caramba. Muito loot galera. Muito loot mesmo. O cara falou que não tinha loot pra base. Agora imagina se tivesse loot. É por isso que eu falo né galera. Pra que é um clã focado. Um tanto de loot desse aqui. Praticamente a base não tem loot. É zero loot. Pra quem joga solo. Esse aqui é o full do full bem. Então é vida de solo né pessoal. As vidas de solo não é fácil. Vou nem tirar. Não vou nem dividir isso com o combustível. Vou colocar os 800 mesmo. E vou assuleirar daqui. Beleza galera. Já terminei de guardar o loot tudo aqui ó. Coloquei o rastradorzinho. Comprei mais um lá na 3 zonas. Vou colocar o outro aqui agora também. Já trouxe o loot tudo. O loot praticamente tudo lá da base galera. Só falta o ripar lá agora. Na verdade acho que não vou nem o ripar galera. Eu vou deixar o cadradinho lá de steel. Vou deixar pra alguém raidar né. Olha o praxão aqui dentro. Pode entrar praxão. Não vou te matar não. Lá a gente. Pedir uma dinamite. Vou entregar pra ele aqui tropa. Fih. Ah me vende uma dinamite. Não vou te vender não Platinovsky. Chega aqui na base. Eu te entrego uma. Depois disso vieram mais dois aqui me buscar. Eu entreguei a forma pra ele tropa. Aprendi a forma da TNT. E entreguei pra eles. Fih. Vai se divertir Platinovsky. Vai raidar o Platinovsky lá. Vai. Bom. Agora vem aqui na 3 zonas galera. Terminar de tirar algumas coisas. Pegar mais peças. Steel. Essas coisas. E vamos lá na base dos caras que pegou mais nada galera. Pertubar eles um pouquinho ó. Comprei um raçadorzinho aqui também. 5,56. Tô levando uma IC4. Tava fabricada na base já. Ó. 500 titânio. 200 de... Quase 300 de steel aqui que eu torturei as coisas. Vou levar lá tropa. Só pra pertubar eles mesmo. Não tem mais nada pra fazer no servidor né tropa. E levar o último vídeo lá na base deles. Só pra pertubar eles mesmo. E depois eu entrego o luxo de raid pra eles. Já tem muita bomba aqui. Muita bomba mesmo. Pra quem estava acompanhando a live né galera. Acompanhou a live depois desse vídeo aqui. Acompanhou a live né tropa. Infelizmente eu joguei na live no mesmo servidor né tropa. Então eu acabei ficando. É de gravar um vídeo aí pro final do servidor pra vocês. Beleza? Então é isso aí. Vamos lá na base deles agora ó. O outro particular também tinha doado o luxo da base dele. Mas parece que ele tava no servidor ainda. Aí ó. Eu já tinha feito um jarvan aqui. Jarvan não né tropa. Uma torre né. Pra poder... É ficar aqui provocando eles na base né tropa. É tipo já o peito pra ferro. Mas que eles tão off ainda. Eles vão logar daqui a pouco. Acho que eu vou upar pra titânio isso aqui galera. Se eu upar pela sua porta. Eles vai pensar que por dentro tá tudo full de titânio né. Essas portas aqui. Aqui eu vou upar pra titânio. Porque se o cara começar a roquetar galera. Pelo menos essa parte ela fica de pé né. No leste galera. Se tiver qualquer parte de... É de pé. Ela segura. Por exemplo. Se você construir sua base. Você não consegue construir a base muito grande. Sem colocar um monte de parede né. Porém. Se... Na hora de você quebrar. Você pode deixar uma parede só né. Uma fundação e uma parede. O que começou a trocação já ó. Eu perdi muitas partes. Ah. Não era pra usar pão de cima não carambolas. Vou ir sem querer aqui galera. Ó a porta aberta. Vou entrar pra dentro. Nossa. Nem me viu. Acelera. Acelera. Ó a porta aberta. Vai. Acelera. Acelera. Ah. Carambolas. Ó. Tá tudo amarelo aqui que eu tava roquetando a base deles. Eu parei de roquetar. Eu fui lá na base. Ó o prato chegando ali ó. Vem prato. Vem cá. Vem. Colocar a bomba que a gente não vai nem ver. Ah. Coloquei a bomba errada. Tropa. Ele viu. Ah. Não. Deve ter tocado do meu lado galera. Daí ele não ia ver. Ele não matou. Ah. Mas é isso aí galera. Ah. Eu fui desconectado do servidor ainda. Ah. Agora pronto. Agora que eu saio mesmo. Então é isso. Tropa. O vídeo vai ficando por aqui. Tá bom. Segunda frente. Começa um novo servidor aí. Tamo junto a nós. Live todos os dias. De segunda. Todo dia não. De segunda a sexta. Lá na NIMO TV. Tá bom. 10. 7.30 da noite. Até as 9.30. 10 horas da noite. Beleza? Então é isso. Valeu. Fui. Tchau.